Lançado oficialmente no último dia 16, o OnePlus Nord 4 já está disponível para compra na Europa e é claro que ele veio dar as caras aqui no canal do TudoCelular. Este smartphone traz uma linguagem de design interessante, construção em metal e chipset Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3. Além disso, há bateria grande e outras surpresas a mais – quer saber quais são? Até o fim do vídeo eu te conto, então já mete aquele like e vem comigo! Começando pelo design, faz muito tempo que a gente não vê por aqui um smartphone com acabamento em metal na traseira principalmente no segmento de intermediários, até porque o vidro se tornou sinônimo de aparelho premium mas o OnePlus Nord 4 voltou às raízes ao entregar essa construção toda em alumínio. Sim, estamos falando de um aparelho com metal na carcaça também. A única exceção é no topo, uma vez que temos um vidro espelhado para delimitar o módulo de câmeras com flash LED mas se engana que esse vídeo está aqui só por questão estética. Na verdade, ele também serve para ajudar a otimizar o sinal 5G, uma vez que sabemos que o metal não ajuda muito na recepção de rede. Os sensores fotográficos estão dentro de dois anéis levemente saltados e eles foram organizados desta maneira para que as antenas pudessem ser posicionadas na região que tem vidro. É uma solução interessante e que, em linhas gerais, faz o OnePlus Nord 4 um aparelho diferente nessa categoria. Nas laterais, há botão de energia e volume além da tradicional chave de acionamento no modo silencioso da OnePlus. A gaveta que suporta dois chips de operadora fica na parte inferior, ou seja, ao lado da porta USB-C. Segurar o Nord 4 passa uma boa sensação uma vez que os cantos e as bordas são levemente curvados. O peso total é de 199 gramas e a espessura é de 7,9 mm, fazendo com que esse rapaz não pese muito no seu bolso. Na caixa, a OnePlus manda o smartphone cabo USB manuais e chave para gaveta de chip. Sentiu falta de algo? Pois é, não há carregador. O OnePlus Nord 4 foi lançado com tela AMOLED de 6,74 polegadas que tem resolução 1,5K e taxa de atualização de até 120 Hz, mas sem ser na modalidade LTPO. Esse painel ainda tem brilho máximo de 2150 nits, suporte HDR10 Plus e uma boa calibração de cores. Importante destacar também que o display consegue responder a interação com dedos molhados. Você pode usar sem medo e isso é muito bom. Além disso, para desbloquear o Nord 4 você pode contar com o sensor de digitais integrado na tela. Ele é ótico e funciona muito bem no dia a dia, mas caso deseje também é possível configurar o desbloqueio facial 2D, mas é claro que você abre mão de um pouco de segurança. Em multimídia há som estéreo com o alto-falante no topo atuando como canal secundário e o volume é alto o suficiente para você ver os vídeos do TudoCelular sem qualquer problema no YouTube. Agora vamos falar sobre desempenho. O OnePlus Nord 4 foi oficializado com o novíssimo Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen3 e aqui ele trabalha com 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno. Em linhas gerais, esse chipset está um pouquinho abaixo do Snapdragon 8S Gen3, pois é, a Qualcomm tem lançado muitas variantes dos seus processadores bagunçando o meio de campo. Mas aqui eu posso dizer que o Snapdragon 7 Plus Gen3 tem um ótimo desempenho, sério mesmo, você vai abrir rapidamente seus aplicativos favoritos, navegar em redes sociais e responder mensagens de forma muito ágil. Em games é possível jogar quase todos os títulos da Play Store com qualidade máxima, mas é claro que o fato do Nord 4 ser feito de metal o torna um pouco mais esquentadinho que os seus concorrentes diretos. Não tem jeito, o metal é ótimo condutor de calor e mesmo com um sistema de arrefecimento robusto, o smartphone vai deixar passar um pouco dessa temperatura para fora. No campo da conectividade temos no Nord 4, o 5G, Wi-Fi 6 em banda dupla, Bluetooth 5.4 e NFC para pagamentos para aproximação com a carteira do Google. Você também pode usar o sensor infravermelho do topo para controlar sua Smart TV, ar-condicionado e outro dispositivo doméstico. Antes de passar para o sistema tenho que falar da bateria – o OnePlus Nord 4 faz parte daquela nova geração de smartphones que apostam em componentes maiores. Por isso, aqui temos 5.500 mAh com suporte para carregamento rápido de 100W. No dia a dia isso se traduz em boa autonomia podendo chegar a dois dias de uso facilmente. O carregamento rápido também ajuda muito podendo ir de 0% a 100% em apenas 28 minutos, ou seja, uma ótima marca para um aparelho tão fino e feito de metal. Vamos falar de sistema operacional? O OnePlus Nord 4 tem Android 14 rodando por baixo da interface OxygenOS. Em testes iniciais foi possível perceber que o software flui muito bem por aqui no Nord 4, principalmente porque a OnePlus apresenta uma abordagem bem mais simples e minimalista do Android. Nesta edição da OxygenOS, o OnePlus também disponibiliza alguns recursos de inteligência artificial que foram meio que emprestados pela OPPO, já que as duas fazem parte do mesmo grupo. Por isso, temos aqui uma série de funcionalidades baseadas no que o Google oferece como a remoção de objetos indesejados de fotos, opções para melhorar fotos de grupo e para criar adesivos. Você também pode usar o Gemini para ajudar a escrever mensagens ou textos maiores com simples comandos e muito mais. Outro destaque importante é que o OnePlus Nord 4 deve receber quatro grandes atualizações do Android e mais dois anos extras de updates de segurança. Na prática, o Nord 4 vai até o Android 18 e isso é muito bom, uma vez que ele alcança o Galaxy A55 e no segmento de intermediários perde apenas para o Pixel 8a, que tem a garantia de sete anos de atualizações. No conjunto fotográfico traseiro, o OnePlus Nord 4 não surpreende e talvez seja a maior decepção dos entusiastas da marca. Vamos lá, ele tem sensor principal de 50 MP que passa a ser o Sony Elite A600 com abertura de f1.8 e que também tem estabilização ótica de imagem. Em cenários conhecidos como ideais, como em dias ensolarados ou ambientes bem iluminados, o Nord 4 vai bem com a sua câmera principal. Ele entrega boa captura de cores, detalhes perceptíveis e bom contraste, mas à noite a coisa já piora um pouco e as imagens perdem nitidez e há falhas na exposição. Já o sensor ultrawide de 8 MP está aqui para você tirar fotos em ambientes externos de dia. Não tente à noite porque os resultados não serão bons, é sério. Por outro lado, diferente dos concorrentes que já avançaram para 32 MP ou 50 MP, o Nord 4 tem sensor de selfie com 16 MP que é basicamente o mesmo da geração passada. Ele vai entregar selfies ok para postagens nas redes sociais e nada além disso. Não espere resultados espetaculares até porque esse rapaz não grava vídeo em 4K. E por falar na filmadora, você pode gravar vídeos em 4K a 60 fps com o sensor principal, mas os resultados podem não ser bons durante a noite. Em suma, o Nord 4 é um smartphone que tira fotos e faz vídeos, mas definitivamente não é o foco principal dele. E agora é hora de a gente julgar o OnePlus Nord 4, mas para isso precisamos falar sobre preços. O smartphone foi lançado por 499 euros, algo em torno de R$ 2.965 em conversão direta pela versão com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Quer a opção mais cara? Ele sai pelo equivalente a 3.560 com 16 GB de RAM e 512 GB de memória. Na prática, esse preço certamente vai cair lá fora e não demora muito, e o Nord 4 pode ser encontrado na faixa do R$ 2.400, ou seja, ele tem tudo para se destacar nesse segmento de intermediários. Isso porque estamos falando de um celular com construção em metal, bom chipset, tela ok e bateria grande com carregamento rápido. Isso sem falar na política de software que coloca o Nord 4 no mesmo patamar dos smartphones da Samsung. Mas há alguns problemas por aqui, como a falta de E-SIM, a dissipação de calor um pouco problemática e as câmeras que perdem para outros aparelhos da categoria. Sim, quando comparado com o Realme GT6, Honor 200 Pro e até mesmo Galaxy A55, o Nord 4 apresenta fotos inferiores. Por isso, se as câmeras não são uma prioridade, muita gente vai preferir pegar um Poco F6, até porque ele tem o Snapdragon 8S Gen 3 que é um pouquinho superior e o seu preço está na mesma faixa do Nord 4, mas esse é um papo para importadores, até porque a OnePlus não vende seus smartphones aqui no Brasil. E agora eu vou embora, mas antes quero reforçar o pedido de like nesse vídeo e também quero saber a sua opinião sobre o OnePlus Nord 4. Gostou do intermediário da OnePlus? Compraria se fosse vendido no Brasil? Pretende se arriscar e importar? E por esse vídeo é isso, um abraço e até a próxima.